Ei, ei, ei! Volte, volte! Você veste a minha roupa e desce todo desengonçado assim. Bora, mãozinha no coimão. Isso. Bota o popô pra trás. E desce no estilo. Vai? Start. Muito... Mais ou menos, né? Vai melhorar um dia. Américo, você sempre teve uma queda pro ridículo, mas agora você foi fundo. Tu já se olhou no espelho, Doralice? Deixa eu te dizer, só falta um pequeno ajuste aqui. Hum... O que foi? Tudo show, Betinho. O que você fez? É só uma picadinha. Comigo não tem picada, nem picadinha e nem picadona, tá bom? Eu vou tomar um suco porque você hoje já baixou a minha pressão. Oi, Luciana. Oi, amor. Tudo certo pela entrevista? O paletó ficou bom? Precisou passar? Ah, precisou não. Ele passou sozinho. É, dessa pra melhor. Oi? Não, nada não. Tá tudo certo, Luciana. Ai, que bom, Biloquinho. E vem cá, você ficou um arraso com o paletó? É, eu não sei quem ficou mais arrasado. Se foi eu ou se foi o paletó. Ai, que bom, amor. Eu tô ligando só pra desejar boa sorte, viu? Beijo, Luciana. Eu vou precisar de muito boa sorte. Ô, 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 Betinho. Ô, Betinho. O que é? Ô, Betinho. Ô, Betinho. Que fácil, cara. Caramba. Fazer o quê? Vem. Esqueci o texto. Paralhe com isso. Você já largou minha calça aí com essa barriga de genino. Buncha a barriga. Bote pra dentro. Suspenda aqui. Isso. Divida o hemisfério. Isso. Aê. Américo, eu tive uma ideia agora. Já que você não tem roupa, vamos comprar roupa nova pra você. Ah, não. Não vou fazer isso não. Sabe por quê? Quem vai acabar pagando essa roupa sou eu, tá bom? Cara, eu tô tão sem dinheiro que até a minha conversa tá sendo fiada, Betinho. Ah, para com isso. Pensar numa maneira de conseguir a roupa. Ô, ô, ô. Ai, ai. Oi, Doralice. Tudo bem, Dória? Tá precisando de ajuda? Só se for financeira. Tô tão endividada que eu endivido até no último fio de cabelo. E tá tentando resolver no aplicativo do banco, é isso? Não, no aplicativo de pegação, né? Preciso urgentemente de um velho milionário que me banque. Por falar em bancar, você me emprestaria seu cartão? Eu tô de grátis. É, só que não é pra mim, não. É pra comprar um paletó novo pro Américo ir na entrevista do emprego aí. Olha aqui, Bertinho. A única coisa na vida que eu compraria pro Américo seria uma passagem de ida sem volta pro Quinto dos Infernos. É, exatamente, minha filha. É sobre isso. A gente vai comprar um paletó. Ele vai passar nessa entrevista de emprego, vai dar um jeito na vida dele e você vai se livrar dele para sempre. Para sempre? Sim. Eu topo. Eu topo. Olha só, você vai ter que tomar muito cuidado com este cartão. Ele é ilimitado. Com ele, você pode comprar um helicóptero. Mas você só vai gastar até 200 reais. Mas, ouviu bem? Ouviu, ouviu, ouviu bem? Olha pra mim! Não! Moleque pobre até não pensar. Relaxa, que eu sou igual remédio pra dormir. Sou super controlado, tá bom? Fui. Uh! Ai, minha arrependinha. Espera! Espera! E aí, minha arrependinha. Obrigado.